Boa tarde, a gente está dando início a mais uma live, Mira com Vida, hoje com o tema Fantasia e o Design nos Livros Ilustrados, e com duas convidadas muito especiais, a Micaela Pivete e a Rita Aguiar. Eu daqui a pouco vou apresentar detalhadamente as nossas convidadas, mas antes eu gostaria primeiro de agradecer todos que estão aqui com a gente, participando desse nosso encontro, e também gostaria um pouquinho de contextualizar, eu não sei se todos que estão aqui conosco conhecem o programa Mira, Juntos pela Leitura, esse é um encontro promovido pelo Mira, que é um projeto da Fundação SM, em parceria com a Comunidade Educativa SEDAC, e que trabalha com voluntários realizando sessões de leitura, que tem duração de uma hora, uma vez por semana, em escolas parceiras do programa. O Mira já está no Brasil há alguns anos, ele é um projeto originalmente catalão, espanhol, né, ele acontece em Barcelona, é chamado Lexity, e aqui no Brasil ele acontece atualmente em três escolas públicas, que são escolas parceiras do programa. Na verdade, nesse momento, o Mira está suspenso, porque as aulas estão suspensas, né, quase que a vida está suspensa, estamos todos em suspensão, esperando podermos voltar às aulas, ou voltar minimamente ao cotidiano das escolas, né, então o Mira não está acontecendo, como aconteceu nos anos anteriores, as sessões ainda não iniciaram nas escolas, em função disso, nós estamos realizando esses encontros ao vivo, todos eles com uma temática relacionada à leitura, ao livro, à literatura, principalmente. Alguns desses encontros são exclusivos para os voluntários Mira, que já se inscreveram no projeto desse ano, e alguns desses encontros são abertos, como esse que está acontecendo hoje. Então, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Quem desejar conhecer um pouquinho mais sobre o programa Mira, é só entrar no site do Mira, vocês vão achar com facilidade, a gente daqui a pouco coloca aqui para vocês o site correto, e aí vocês têm mais detalhes. Vou começar dizendo que as nossas duas convidadas de hoje, tanto a Micaela quanto a Rita, são voluntárias Mira, posso dizer que são, né, Rita? Porque uma vez voluntária, sempre voluntária Mira, não é? A Rita, na verdade, já foi voluntária do Mira, em anos anteriores, a Micaela se inscreveu para ser voluntária esse ano, que, infelizmente, ainda não pôde iniciar as sessões. Então, eu vou começar apresentando cada uma delas. Boa tarde, Rita, boa tarde, Micaela. Boa tarde. Então, vamos lá. Micaela é designer, ela pesquisa e atua nas áreas de comunicação visual, jornalismo gráfico, produção editorial e literatura para a infância. Ela publicou o livro A Fantasia, o Design e a Literatura para a Infância, uma gramática da fantasia para os livros ilustrados, em 2019, pela editora Limear. É esse livro aqui que eu vou mostrar a capa para vocês. Eu recomendo a leitura. É um livro que é o resultado de uma pesquisa da Micaela. A Rita, da Costa Aguiar, é designer também, editora de arte e literatura da SM Educação e especialista em literatura para crianças e jovens pelo Instituto Vera Cruz. A Rita participou como jurada no Prêmio Iberoamérica Ilustra, em 2019. Bem-vindas! Obrigada. Obrigada de novo. Então, vamos lá. Eu queria primeiro dizer para vocês que essa é uma conversa... Claro, a gente pensou um roteiro anterior para ela, mas vocês estão todos convidados, convidadas a colocarem suas perguntas, participarem da conversa. As perguntas vão sendo triadas aqui pela nossa equipe e chegam até nós e a gente vai incorporando aqui no bate-papo, porque a ideia é que seja mesmo uma conversa com todos que estão aqui com a gente agora. A gente pensou em, basicamente, três blocos para essa conversa de hoje. O primeiro deles é explicando um pouco o título dessa conversa, fantasia e design nos livros ilustrados. Então, a gente vai pedir para elas contarem um pouquinho sobre o que elas entendem por fantasia, design, livro ilustrado, para ver se todo mundo que está aqui na conversa está falando da mesma coisa, não é? O segundo bloco vai ser voltado para a gente falar especificamente de dois livros que elas escolheram como livros que são livros ilustrados, onde a fantasia e o design conversam de uma maneira muito específica, muito singular. Que são os livros... Eu vou pedir para a nossa equipe colocar, por favor, aqui a primeira imagem que a gente tem no nosso slide, que é A Menina dos Livros, do Oliver Jeffers, que foi publicada no Brasil pela Pequena Zahar, e Uma Noite Muito, Muito Estrelada, do Jimmy Lial, que é uma publicação da Edições SM. Cada uma delas vai falar um pouquinho desses dois livros. Claro que a gente não vai, infelizmente, poder lê-los aqui na íntegra para vocês, né? Mas vai aparecer aí na tela, quem está acompanhando, olha só, são esses dois livros, acho que todas estão conseguindo ver agora. A Menina dos Livros e Uma Noite Muito, Muito Estrelada. A gente vai falar principalmente deles dois, mas não só. E no terceiro bloco, a gente vai falar um pouquinho sobre a mediação de leitura desses livros com as crianças. Como é que é fazer a mediação de livros que tem um projeto gráfico específico, né? Onde o design foi pensado para discutir, para conversar com a fantasia, como é o caso desses dois, como fazer a mediação desses livros. Elas duas têm algumas experiências com relação a isso e vão compartilhar com a gente. Volto a dizer que está completamente aberto para quem quiser enviar suas perguntas, seus comentários, que a gente vai incorporando aqui no bate-papo. Então, vamos começar? Vamos. Vamos lá. Então, para dar início à nossa conversa, hoje intitulada Fantasia e Design nos Livros Ilustrados, eu gostaria de pedir às nossas convidadas, à Micaela e à Rita, para elas explicarem brevemente o conceito ou a ideia que está por trás de cada um desses termos. Fantasia, design e livro ilustrado. Provavelmente a gente tem aqui, acompanhando a nossa live, vários voluntários do programa Amira, que talvez, como alguns já chegaram a compartilhar comigo, se assustem quando pensam em livros que têm um design ou um projeto de arte muito diferente, como fazer a mediação desses livros. É algo que não é muito comum para todo mundo. Talvez fosse importante, então, a gente começar dizendo o que a gente está entendendo por fantasia, design e livro ilustrado. Acho que a Micaela quer começar falando um pouquinho para a gente, porque na pesquisa dela, ela pensou um pouco mais sobre o conceito de fantasia. Não é, Micaela? Você quer começar contando um pouquinho para nós, então? Pode ser? Sim. Então, eu queria rapidamente falar como que eu cheguei nessa pesquisa bem rápido, que é o seguinte, eu sou designer, e pela primeira vez, num determinado momento, eu tive que fazer um livro para crianças. E o que eu queria dizer isso? Eu queria dizer para mim, pelo menos pela minha experiência, uma coisa nova, que era produzir as imagens do meu próprio livro. Ou seja, do meu próprio livro enquanto designer. Então, na verdade, era... Só vou mostrar para vocês saberem, porque estão aí, de qualquer forma, da Iluminuras, que são três narrativas do James Joyce para crianças. Então, o James Joyce, um grande da literatura, que já morreu, e eu tinha que fazer o projeto gráfico desses livros. Essa experiência foi tão intensa para mim, porque o designer, geralmente, trabalha com todos os elementos que compõem a narrativa, e aí vamos chegar à questão do design, e pela primeira vez, eu justamente tinha que produzir essas imagens que tinham que servir para essa narrativa. Foi isso que me levou, então, a querer, como designer, estudar os livros ilustrados. Pronto. Esse é como eu cheguei, para a gente já ter uma ideia dessa articulação. O que é fantasia, então? Se vocês têm a telinha daquela imaginação, aquela que é a primeira, para o público dar uma olhada, se quiser. Vamos ver se a gente consegue flor. A gente está fazendo uma tentativa nessa conversa de compartilhar com vocês algumas telas, que nós temos aqui duas designers de arte, porque elas não conseguem fazer essa conversa sem algumas imagens. Não dá. Então, elas querem a imagem direitinho, a gente vai tentar. Tá bom. A Emily, que é da nossa equipe, a Emily conseguiu, vai compartilhar. É uma que tem fundo preto. Pronto, pronto, pronto. Só para a gente esquentar aí, né? Geralmente, quando a gente pensa em fantasia, a gente associa com imaginação, ou os termos são, né? Se equivalem. Então, vamos ver. O que diz o dicionário Aurelio? Diz que imaginação, que fantasia é imaginação, né? O Guto Lacaz, que é o nosso grande criador plástico, o Munari brasileiro, diz mundo paralelo, onde tudo é possível, imaginação livre. E Bruno Munari e Gianni Rodari, que são autores de referência que me instigaram a esse trabalho, diz, Munari diz, é tudo aquilo que anteriormente não existia. Ou seja, que a gente não tem que se preocupar como é que a gente vai realizar e concretizar. E ele disse que essa faculdade é a mais livre de todas. Já vou chegar lá. Já Gianni Rodari, que escrevia histórias e que se tratava da fantasia na invenção de histórias, ou seja, na escrita, né? O Bruno Munari é um artista e é um designer, foi um artista e um designer, né? Rodari diz, fantasia não é um lobo mau de que se deve ter medo ou um crime para acompanhar com cuidadoso patrulhamento. Ele já está dando a deixa de que fantasia é algo justamente muito potente em termos de criatividade, certo? E que a gente não precisa ter medo. E ele usa a figura do lobo mau. Então, o que acontece? O Munari nos diz também, ele faz uma distinção entre quatro faculdades que ele diz que servem para compor a criatividade. Que é a fantasia, a invenção, a imaginação e a criatividade. E ele fala que a criatividade para o design, olha nós aqui, serve para juntar tudo isso, invenção, fantasia, que é a mais livre de todas, a imaginação, serve para juntar tudo isso para finalizar num produto, num objeto, num livro completo, onde o produto está acabado. Então, a criatividade é que faz com que a gente tenha um método, uma forma de juntar tudo isso e resultar em alguma coisa. A gente está tratando de livros, então, aqui estamos falando dos nossos livros, literatura para a infância, especificamente os livros ilustrados, que é mais uma coisa da gente ver. Olha aqui, essa imagem que está na tela é justamente como o Munari mostra para a gente, em imagens, a ideia que ele tem de fantasia, porque o Munari decide dizer, bom, vamos olhar como é que se pode construir a fantasia em imagens, é essa a proposta dele. E aí ele traz da arte exemplos, daquilo que ele acha, ele categoriza, diz como é que se pode compor. Então, por exemplo, aqui a gente tem obras do Renascimento, temos aqui o Atimbordo, o Bosch, e ele mostra aqui como é que é essas figuras híbridas, cheias de sentidos, cheias de... Aqui, por exemplo, o Atimbordo faz essa composição de um retrato que é típico do Renascimento, essas figuras nobres, retratadas, só que ele compõe isso tudo com frutas, verduras, ou seja, ele faz o tradicional usando elementos completamente inusuais. Então, ele já dá também a pista do que é essa coisa diferente, esse deslocamento do olhar. Igualmente, o Bosch do lado, fazendo uma composição que a gente tem que chegar muito próximo, mas quem conhece um pouquinho, ou já viu algum dia, ou vai ver a partir de agora, vê que são figuras que a gente tem que ficar lá olhando os detalhes, são coisas completamente impensáveis, que fazem essa composição híbrida que a gente está vendo. E também temos, acho que tem talvez mais uma imagem aí, sempre de imagem de arte, que é da xicrinha peluda, isso, a xicrinha peluda, aqui é tirada do quê? do surrealismo, temos o Magritte, o Magritte, que está lá no seu livro, ela vai mostrar depois, tem o Magritte, que é um fotógrafo, faz a composição, também de novo, olha, o tema do retrato, esse de cima, só que composto por uma montagem fotográfica. fotográfica, né? e essa... Diga, diga. Pelo que eu estou, assim, eu estou acompanhando aqui o que você está expondo para a gente, fico pensando em quem está nos ouvindo, como se a gente pudesse talvez traduzir essa definição do Munari para a fantasia, você falou em algum momento do deslocamento do olhar. Exato. Então, um deslocamento para algo que não é o que a gente está acostumado a ver. poderíamos definir dessa forma, talvez, de uma maneira mais sintética. Perfeito. Então, exatamente, o mote todo é esse. Então, que esses dois autores dos anos 70, um das artes visuais e outro da escrita propuseram em momentos próximos, mas não propuseram. Vamos deslocar o olhar, vamos tentar entender como se constrói essa fantasia, né? pela composição, um pela escrita e um pela arte de inventar histórias. Gianni Rodari escreve um livro que se chama Gramática da Fantasia, que eu justamente reaproveito para trazer para os dias de hoje. E vejam só essas duas palavras. Se o Munari faz isso com as imagens, mostrando como a gente viu agora, quer dizer, quando ele mostra, se imaginam quando o Rodari põe gramática ou fantasia junto. Que estranho, né? A fantasia que é mais livre de todas tem uma gramática que é uma coisa cisuda, que é uma coisa de regras. Normativa, né? Normativa, né? Que é a história, para nós que vamos trabalhar, é a história da escola, né? Da escola, a escola que ensina regras, que põe todo mundo lá sentadinho, enfim, de qualquer forma essa ideia. e a gente sabe que não é isso, mas essa é a ideia de brincar com as imagens, brincar com os textos, brincar com as palavras, né? E fazer composições que desloquem nosso olhar, como a Cris falou, né? Então, duas coisas... Micaela, eu acho que... Finalize, finalize. Pode finalizar, não tem problema. É deslocamento e transgressão. Outra coisa muito importante, né? Transgressão, né? E por isso que esses dois autores, também por isso, que são dos anos 70, né? A gente tem que reportar tudo isso a um período também histórico, de luta, né? De muita coisa acontecendo nos anos 70, são quando muita coisa muda culturalmente, só para a gente lembrar, né? Luta política, mini saia, pílula anticoncepcional, só para citar alguns ícones, né? Desse período. Então, nesse momento, tinha um lema, inclusive, nos anos 70, que era a fantasia ao poder, ao poder mesmo de política, né? Da gente... E é um momento muito importante para a gente fazer as relações, de que é um momento também em que se entende a criança de uma maneira diferente, né? Se entende que, finalmente, é a entrada da pedagogia, né? Então, os livros para criança, eles se tornam algo, aquela cara que a gente conhece hoje. Ela começa nos anos 70, nesse sentido de entender que criança não é um prolongamento do adulto, né? Mas é uma figura em si, tem uma identidade própria, né? Tem um modo de pensar. Eu acho que agora é uma hora boa, Micaela, para a gente passar um pouco a palavra para a Rita, porque ela, quando você coloca, né? Então, acho que para nós foi fundamental a sua definição de fantasia a partir do Munar e do Rodari, esses exemplos ficaram super claros para quem está acompanhando. E acho que a Rita pode falar um pouco como é que isso, tudo que a Micaela acabou de explicar para a gente sobre fantasia, se traduz no design de um livro infantil, né? Então, de um livro para crianças, de um livro voltado para esse público. A Rita, que é editora de arte, que já trabalhou em vários projetos, né? Pensando o livro para um determinado público, seja infantil, juvenil. Como é que isso acontece, especialmente quando é um livro ilustrado? Rita, conta um pouco para a gente, porque depois a gente vai chegar na mediação, né? Por enquanto, a gente está falando ainda do momento da criação, né? No momento da criação desses livros, entendidos aqui como um objeto cultural mesmo, quase um objeto de arte, a gente poderia dizer, né? Conta para a gente, Rita. Vamos lá. A parte do design, a parte do livro ilustrado, ele, a essência dele é quando você consegue misturar o suporte, a narrativa visual e a narrativa oral, né? O texto. Então, você sempre pensa, na verdade, o livro ilustrado numa página dupla, como se ele fosse um ecossistema e você vai vendo como você organiza essas informações dentro dessa página dupla, né? Então, existem milhões de recursos para você fazer isso, né? Gráficos, tipográficos, onde a ilustração, ela tem um peso maior do que o texto, às vezes o texto tem um peso maior do que a ilustração, às vezes misturado. Tudo depende da intenção, do que você quer passar, do que aquele livro quer dizer e a quem você quer atingir. assim, a fantasia, ela entra um pouco na parte, quando na narrativa você quer mudar do real ao imaginário, às vezes tem coisas que você tem no texto e que você não está exatamente explicitamente no texto, mas você consegue passar a mensagem pela imagem. Então, cenas cotidianas ou, de repente, ela tem medo, isso a gente vai ver na hora que a gente falar de uma noite muito estrelada, que tem essa fusão entre realidade e imaginação e a fantasia, ela entra bem aí, é um recurso também muito usado para isso. Agora, vale dizer também que eu acho que, da mesma forma em que o texto, a imagem e o suporte são super importantes e se integram para contar alguma história, por trás desse livro, na hora de você desenhar um livro mostrado, você tem um editor de texto, você tem um editor de arte, um autor e um ilustrador. Então, às vezes, a gente pega um livro de um autor e fala assim, nossa, esse autor é genial. Pode ser genial mesmo, mas ele é um autor genial trabalhando com o editor de texto, com o editor de arte, com o ilustrador. E a feitura desse livro, o que dá o ritmo, o que determina onde entram as ilustrações, onde entra o texto, por que aquele ilustrador, que tipo, enfim, tudo isso é feito em conjunto, da mesma maneira integrada que você vê o resultado, aquele resultado orgânico, integrado, que dá ritmo e tal, é tudo pensado por essas pessoas, né? Então, é muito importante, eu acho, você falar isso, Rita, porque a gente, quero só lembrar que quem está aqui acompanhando a gente pode nos enviar perguntas, comentários, dúvidas. A gente que está aqui não tem acesso a tudo que vocês colocam no Facebook, isso é enviado para nós, mas fiquem à vontade para a gente fazer um bate-papo mesmo aqui. Acho que a Rita vai trazendo um pouco mais para perto, né? Eu fico pensando os mediadores que estão acompanhando aqui essa nossa conversa, os professores, os voluntários do Mira, que sempre que pegam um livro fazem questão de apresentar o livro para a criança, dizendo quem foi que escreveu, quem foi que ilustrou, parece que isso já é algo que a gente conquistou, né? Então, a gente já consegue entender que aquele livro é um produto que foi construído a várias mãos, né? E a Rita está trazendo aqui outras pessoas que às vezes trabalham nos bastidores, que aparecem lá numa ficha, né? Catalográfica, que vem dizendo quem trabalhou para fazer aquele livro acontecer, que além do autor, do ilustrador, a gente tem o editor, o editor de texto, o editor de arte, né? Um designer, alguém que pensa a capa, né? Acho que isso é bacana para quem está acompanhando a gente, que talvez nunca tenha pensado no quanto isso é feito a muitas mãos, ou no momento que a gente vai apresentar para a criança, para a gente também contar, né? Que tem todos esses profissionais por trás, trabalhando para que o livro aconteça e saia daquela forma, né? O que você quer dizer? Diga, diga, Rita. É que assim, não é porque o ilustrador não vai falar do texto e não é porque o autor não vai falar da ilustração. Essa mistura, né? Esse trabalho em conjunto é realmente comum mesmo. Então, acontece do ilustrador falar sugerir uma troca de palavra para o autor. Acontece, é todo mundo pensando esse ecossistema, essa dinâmica, esse fluxo do livro junto, né? Para que ele aconteça da forma mais orgânica possível entre todos esses elementos, né? Muito bem. Então, ainda não chegou aqui nenhuma pergunta para a gente, mas eu vou passar para a segunda parte, porque acho que isso, tudo que a gente falou de modo introdutório aqui, agora a ideia é que a gente fale isso olhando para dois livros em especial, né? A gente vai, então, tentar entender como é que a fantasia e o design acontece em dois livros ilustrados que a Rita e a Micaela escolheram para compartilhar com a gente. Um deles é A Menina dos Livros. Eu vou mostrar aqui a capa dele, esse livro aqui. É um livro do Oliver Jeffers, que aqui, nesse caso, foi ilustrado por Sam Winston. Foi publicado no Brasil pela Pequena Zahar. e a Rita, no livro dela, A Fantasia, o Design e a Literatura para a Infância, ela analisa vários livros, né? Acho que são sete, Micaela, seis ou sete? Sete. Sete. E um dos livros que ela analisa é justamente esse, A Menina dos Livros, né? Analisa desse ponto de vista que a gente está falando aqui agora, que às vezes parece, talvez, para um professor ou para um voluntário, algo muito teórico que a gente está falando, mas, na verdade, não é, né? Teórico ou, na verdade, mas o que que isso tem a ver com o momento em que eu vou fazer a leitura e que eu vou fazer a mediação? O que a gente conversou muito aqui antes é que quanto mais eu conheço o livro, o processo, quanto mais eu analiso as várias linguagens que compõem o livro, provavelmente melhor é a leitura que eu vou conseguir fazer dele, ou a mediação, ou a leitura compartilhada, porque eu consigo ver mais coisas, né? Então, a ideia é que a gente olhe agora para esses dois livros, vamos começar pela menina dos livros, a Micaela selecionou algumas imagens e vai contar um pouco para a gente do que trata esse livro, a gente não vai conseguir ler o livro com vocês na íntegra, fica esse convite para que vocês leiam, mas a Micaela vai falar um pouquinho o que ela conseguiu perceber nesse livro desses dois assuntos que são os que estão juntando a gente aqui hoje, que é a fantasia e o design, né? Como é que eles acontecem nesse livro? Você quer começar, Micaela? Sim, sim. Eu, de novo, eu queria só para estigar até quem está aí, mostrar para que todo mundo, assim, fazer um convite, tentar ver naquilo que foi falado agora e mesmo no livro, né, que a Rita vai mostrar, para já exercitar um tiquinho esse olhar da fantasia. Então, eu acho que, assim, todo mundo tenta ver aqui e depois onde que tem a fantasia nos livros. Então, vamos, vamos, essa leitura que eu proponho, vamos ver, tem uma das telas antes de entrar na menina dos livros, que é a 119, amarelinha, onde tem justamente a experimentação, transgressão, humor, medo e absurdo, que aí eu acho que as pessoas podem ser... Acho que ela não está aqui, Micaela, ela não entrou, essa. Tá, tá aqui. A Emily passou agora. Não, não está aqui no que a gente tem disponível agora. Ah, desculpe, não, tudo bem, o que você tinha me mandado, tá, mas tudo bem. Então, vamos, eu vou só dizer, só para contar, né, então, eu proponho quatro categorias, mas não importa que se chame categoria, quatro formas de olhar para o livro, né, experimentação, que é fazer uma coisa de forma diferente, pode ser de qualquer jeito, né, fazer uma coisa completamente nova, transgressão, romper com a ordem estabelecida, a gente já viu antes, deslocar, causar estramento, né, como a gente viu em alguns exemplos, e negar, né, negar mesmo, fazer uma coisa completamente outra do que se imagina o que está no próprio livro, porque no livro ilustrado, às vezes, o texto diz uma coisa, e a imagem parece estar dizendo totalmente outra, então, isso já causa, isso já causa estranhamento, e esse estranhamento é criativo, é instigante, né, voltando à fantasia, humor, medo, tá, humor, medo são dois lados de uma mesma moeda, né, que são todas, humor, que causa riso, que é um elemento fundamental para a nossa fantasia, e o medo, né, a gente até discutiu, acho que já foi discutido, né, numa live do Mira, a questão até do medo, do terror, me parece, mas em algum momento foi colocado com os voluntários, né, como trabalhar, algumas questões que são difíceis de trabalhar, mas que fazem parte, fazem parte da fantasia. E que ao mesmo tempo atraem tanto, né, então as crianças, há uma indeterminada idade que eles inclusive pedem, é, que a gente leia contos de terror, contos de suspense, é algo atraente, né. Exatamente, tanto que eu tenho certeza que o público, imagino, né, tenha passado por o livro, um dos livros que eu analiso é justamente Até as Princesas Soltam Pum, que é hilarantíssimo, né, então o autor tem muita possibilidade. Exatamente, do William Bray, ele tem muita consciência de que desse elemento do humor ser tão importante, né, para causar, provocar essa, e o estranhamento que ele provoca é quando, como assim, as princesas, que são as princesas em todo o nosso imaginário, de repente soltam pum, tem coisa mais conflitante, né, nesses estranhamentos, e o absurdo, né, provocar perplexidade, a partir de situação absurda, né, então só para contar, e a partir daí, mesmo que vocês não lembrem das definições, mas dentro de tudo que a gente falou, vamos aguçar o olhar nesse sentido, então, vamos um pouquinho, o que que, por que que o design, voltando, né, o que a Rita estava falando, por que que o design ajuda, né, o design ajuda só porque ele articula todas essas linguagens, né, e aí ele pode eventualmente mostrar, né, como os elementos que a Rita falou, o suporte, o livro, a materialidade, as imagens, os textos estão lá, né, então vamos ver, o que que tem de interessante, se quisermos, por exemplo, vamos começar... Eu tô pensando na gente mostrar a capa, eu vou mostrar a química, ela, sintonizando, então, ó aqui, a capa, né, só que eu preciso, ela, ver um pouco mais dela, porque tem a sombrinha dela, afastar um pouco, isso, aqui, aqui, atrás do livro, tem uma sombra, né, e essa sombra, isso, pode, pode, essa sombra, já começa daí, a sombra são, é texto, né, então temos o livro, a lombada, tá tudo aí, a materialidade, a lombada, a estranheza da escala, o livro é maior, e a menina azul, pequenininha, tudo é vermelho, e só a menina azul, né, olha quantos elementos temos aí, né, temos muito, e tem uma chave, pra gente olhar pra dentro, então, já, esse texto atrás, esse sombra atrás, é composta de texto, e esse texto, o tempo todo, ao longo do livro, vai, vai nos mostrar, são textos que, se referem a, a títulos, ou trechos, da literatura, as guardas, né, Micaela, as guardas, começando com as guardas, isso, ótimo, obrigada, as guardas, as guardas, são o que se chamam, né, se chamam, né, para texto, a guarda é antes, toda, muita gente nos livros, nos trados, aproveitam essa parte das guardas, que é anterior à história mesmo, né, mas já é uma história, né, já diz, nessas guardas, vem escrito, vários títulos de histórias, e o nome de seus autores, né, então, tem, por exemplo, eu vou ler aqui, sapo cururuca, antiga popular, brilha, brilha a estrelinha, de Jane Taylor, a lua, ao redor da lua, de Júlio Verne, mulherzinhas, né, então vem, Capitães de Areia, de Jorge Amado, vem vários títulos, 20 mil éguas submarinas, Alice dos Países das Maravilhas, enfim, por aí vai, né, e, e aí, o interessante, falando em texto e imagem, é que quando a gente for ler o livro, ele é, até começando pelo comecinho, começando pelo comecinho, ele aparentemente é literal, simples, os textos, os textos que contam a história, os textos que contam a história, são pequenininhos, né, são bem pequenininhos, mas depois quando a gente vai ver, a gente vê que temos o texto que conta a história e o texto que, que compõe as imagens, vocês estão vendo esse mar todo? Tem um mar aqui, né? Vou pôr ele mais próximo, o mar também é feito de palavras aqui, é feito de palavras, exatamente, olha, 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 então, ele ganha uma plasticidade, ele ganha um, ele é como se fosse massa, como se fosse papel, como se fosse, né, e é ele que vai compondo, e o interessante é que o tempo todo eles estão, são textos em cima de textos, porque os textos que compõem as imagens, ora o mar, só um minutinho, ora, eu acho que eu vou começar lendo, só o comecinho, Micaela, para as pessoas poderem, minimamente quem não conhece o livro, né? Tá bom, perfeito, perfeito. Eu acho que eu posso ir lendo e mostrando as imagens, né? Então, para quem não conhece, a menina dos livros começa da seguinte maneira, eu sou a menina dos livros, venho de um mundo de histórias. Aí fica ruim da gente mostrar, mas acho que podíamos falar dessa imagem, né, Micaela? Sim, sim. É que eu, então, podíamos falar dessa imagem, essa imagem, ela é até relativamente a mais simples, né? Mas, mais simples, de novo, olhando que, por exemplo, aqui, né? A vela da jangada é uma página de um livro, A vela da jangada é uma página de um livro. Ela está lendo um livro e as letras escorrem, né? E as letras escorrem, e ela está, e as perninhas dela estão nesse mar, que é feito também desse texto composto por títulos de obras conhecidas. E essas obras conhecidas acompanham a história da menina, que faz uma viagem, a menina, na verdade, a interpretação que ela é imaginação, ela representa a imaginação, né? E é, representa a imaginação, e vou adiante, eu preciso ir adiante, porque aqui a menina, ela é preto e branco, mas tem um determinado momento que ela começa a apresentar, ela começa a apresentar cor, né? Quando ela convida um menino, porque tem um menino, acompanhá-la na aventura de entrar na literatura, que na verdade é isso. E é quando o texto, como dizia Rita, da página dupla, atravessa as páginas, quer dizer que ele inunda, quer dizer que ele entra, né? E começa uma verdadeira aventura, e nessa aventura, o texto que faz esse volume, dessa espécie de mar ou de chão, fala da Alice. Por quê? Porque a Alice, se a gente for ler esse texto, ele mostra o trecho da Alice em que ela cai lá no buraco e se perde lá embaixo, e tudo começa, que é o início, para quem conhece a Alice nos Países das Maravilhas, é o começo da imaginação, de todo o percurso da imaginação. Então, vocês estão vendo que o tempo todo é uma remissão, o tempo todo se falam histórias dentro de histórias. Não só no texto, naquilo que a gente lê, se a gente não se limitar só às imagens, mas lê com atenção que texto é esse, né? Não só, como também pela forma de representar isso tudo. Olha aqui, o menino que ela convida, que é o leitor, que eu chamo como se fosse o leitor, né? Ela convida, ele diz, vamos, vamos, ele está com medo. Só que ela começa a descer, né? Como faria, como fez a Alice, né? Ela começa a descer lá embaixo. Micaela, a gente tem uma pergunta de alguém que está nos assistindo, porque eu acho que a gente vai, então, agora, a gente apresentou, a ideia é essa mesmo, deixar um gostinho para vocês conhecerem um pouco mais o livro, né? Mas a Patrícia pergunta, assim, para a gente, a Patrícia Dias nos pergunta, eu gostaria de perguntar o quanto indicam que o mediador precisa estudar o livro antes de levar para ler com as crianças. Acho que a gente podia passar essa bola para a Rita, né, Rita? Antes de você apresentar o seu Uma Noite Muito, Muito Estrelada, contar para a gente um pouco. A gente acabou de olhar rapidamente as três primeiras páginas desse livro, né? Pela mediação da Micaela, e olha quantas coisas a gente viu, né? Um mar de palavras, uma personagem que vai mudando de formato ao longo das páginas, não é? A relação intertextual com outras histórias, tudo isso a gente viu rapidamente aqui, folheando três páginas. A pergunta é, a importância do mediador se preparar, e aí a gente pode pensar um pouco no voluntário, né, das sessões Mira, conhecer o livro antes de levar e analisar esses detalhes que a gente está vendo que são tão importantes para construir um significado para o texto, para as imagens, né, para aquela leitura. Fala, Rita. Então, eu acho que um pouco do que a Micaela falou, que eu queria ressaltar, que, assim, ela mostrou um monte de elementos que estavam ali desde a capa, na guarda, e nada está ali à toa. Nada, tudo que um livro-alvo tem uma intenção, tudo tem um significado, tudo, nada está ali à toa. E não necessariamente você pega tudo numa primeira leitura, né? Então, assim, tem livros que eu já li dez vezes com meu filho, com outras pessoas, no próprio Mira, e que estou lendo de novo, achando que já domina, que já sei que já... E aí a criança ou outras pessoas mostram coisas que você não tinha visto. Então, essa coisa de você dominar o livro, esquece, né? Porque o livro-alvo, ele sempre vai te trazer alguma surpresa, sempre... E ele é aberto a essa possibilidade, né? Ele tem essa... Ele traz essa possibilidade de ter leituras abertas e de você trabalhar várias camadas leitoras dentro de vários recursos que ele oferece, né? Então, eu acho importante você saber porque você está escolhendo aquele livro para aquele grupo ou para aquela pessoa, né? Como no caso do Mira, é um pra um, né? Então, era uma criança só. Então, eu acho que é importante você saber o que você pretende com aquele livro ao ler para aquela turma, né? Isso é superimportante. Mas achar que você vai estar com ele, que ele não vai te trazer surpresas e que essa dinâmica não te traz surpresas é uma ilusão, né? É uma fantasia. Acho que você fala uma coisa importante pensando no mediador, no voluntário que faz as sessões do Mira, num professor que vai levar esse livro, por exemplo, para ler, que é ao mesmo tempo que é importantíssimo que ele leia e observe todos esses detalhes que a gente está falando, da capa, guarda, página por página, que também se abra para a surpresa que a fantasia dos criadores precisa conversar com a fantasia do leitor, né? O leitor também, à medida que vai entrar em contato com esse objeto, sendo um objeto artístico, vai criar outras interpretações e vai ver outras coisas, né? Vai associar o que ele está vendo a outras coisas. Então, as duas coisas são necessárias, eu entendo. Rita, é isso? É isso mesmo. Ele se preparar e, ao mesmo tempo, ele deixar um espaço para que o leitor também converse a partir da sua fantasia, né? Exatamente. Na hora que eu for falar sobre o Mir e por que a escolha da Mona de Vintel estrelada no momento da mediação, no Mir a gente tem uma criança, no primeiro encontro a gente mostra vários livros, a gente tenta entender em que pé de leitura, né? Porque se a criança está lá é porque ela já tem uma dificuldade com a leitura, né? Com a coisa do texto. Então, o que a gente tenta entender é que ela está lá e aí a gente vai levar vários livros e ela escolhe alguns, mas a gente já faz uma pré-seleção, né? E aí, mas eu quero... Só esclarecer isso, Rita, vou te interromper só um minuto para esclarecer para quem está acompanhando a gente e não conhece exatamente como é feita a seleção das crianças que acompanham, né, as sessões do Mira. O Mira, para quem não conhece, trabalha com um público de crianças de quarto, quinto e sexto ano do ensino fundamental. São crianças de nove, dez, onze, doze anos, aproximadamente, que passam inicialmente por uma avaliação de leitura, e aí a gente identifica crianças que tenham questões com relação à interpretação dos textos, a uma leitura mais crítica, então são crianças que já passaram pelo ciclo de alfabetização, mas que ainda apresentam uma dificuldade de desenvolver uma leitura autônoma. Por isso que a Rita diz, a gente já sabe quando vai para um encontro com uma criança do Mira que é uma criança que tem mais dificuldades na escola, né, com relação à leitura. e ainda assim a gente pode levar, né, Rita, para essa criança livros complexos como esses que a gente está vendo, né, ou livros que tenham uma complexidade de linguagens. E a Rita vai apresentar para a gente o Noite Muito, Muito Estrelada, que foi um livro que ela levou para uma sessão de leitura do Mira. Acho que você podia começar dizendo, Rita, por que você escolheu esse livro para depois mostrá-lo e contar como foi essa experiência. Pode ser? Mostrar primeiro o livro agora, falar sobre o livro, depois da minha escolha, no Mira? Não, por que você escolheu? É, eu acho que por que você escolheu o primeiro, eu acho legal. No Mira, para fazer a leitura com a menina, ah, então foi assim, no meu primeiro encontro com a menina que eu ia fazer a leitura, ela começou a ler muito dura e muito codificada, ela estava muito presa ao mecanismo de decodificação, ela estava com vergonha, falava que não sabia ler, que ela parecia um robozinho, ela estava tensa. E eu levei vários livros, no primeiro momento você escolhe alguns livros e nada que tinha texto ela queria. Esse tem muito texto, esse eu não sei, por que eu não sei ler, por que eu não sei ler. Aí a gente teve o primeiro encontro para se conhecer e saber por que ela falava de dificuldade, até para entender o fim de leitura que ela estava. E fui embora, falei assim, gente, eu preciso tirar essa menina desse lugar. dessa dificuldade, dessa dureza, porque não pode ser tão sofrido. A literatura não é sofrida, ela é prazerosa. O que eu faço para tirar ela desse lugar? Aí foi nesse momento que eu lembrei de uma noite muito estrelada, porque agora vamos fazer tudo junto, apresentar e justificar. Uma noite muito estrelada, ela tem a parte, a narrativa visual é muito forte. Ela é predominante na história do livro. e ela te dá muitas possibilidades. E assim, o Edmilial, ele trabalha com o realismo mágico. Então, ele mistura elementos surreais, de repente, você está em uma menina em uma sala, aparece uma cauda de um dragão, e aí, ao mesmo tempo, tem cenas cotidianas. Então, era um livro que tinha pouco texto, as imagens, eu vou mostrar, são maravilhosas, e era possível ela aprender a ler as imagens. Ela não precisaria, ela não precisaria ficar, não era um livro que tinha muito texto, que ela ficaria ali naquela leitura que ela estava acostumada e que estava com dificuldade, quase um pavor. Então, a gente começou a ler uma noite estrelada, e aí, a gente foi, ela foi vendo e foi se apaixonando, assim, ela conseguiu ver, ler as imagens. Eu falava, olha, está vendo como você está lendo? Às vezes, eu só li o texto e ela li as imagens. E o livro ilustrado, especialmente esse livro, ele te convida a ter várias interpretações. Então, ela foi ficando empoderada, confiante de que ela tinha possibilidade de ler imagens e compreender o livro sem cair naquela dureza da decodificação silábica de sons, enfim, daquela primeira camada. Então, ela tinha, e a leitura de imagem para ela, naquele momento, fez ela chegar em camada das leituras que ela não conseguia antes. Então, ela... Eu acho legal ouvir esse seu depoimento, Rita, para a gente pensar, como, no caso do livro ilustrado, essa relação muito intrínseca que tem do texto e da imagem, os dois estão construindo o sentido, não é verdade? Quando você lê a imagem, você deixava ela ler a imagem, você lia o texto e vocês duas construíam, na soma dessas leituras, um sentido para o que o livro estava trazendo. Então, acho que isso é uma escolha muito bem sucedida a sua por conta disso. Chega uma pergunta que eu acho que tem a ver com isso que a gente está falando. Olha, a Rose diz o seguinte, é um comentário, na verdade, é admirável perceber que as crianças, mesmo que ainda estejam no início do processo de alfabetização, conseguem atribuir sentidos a uma história em um livro. Acho que é exatamente isso, Rose, e a Rita está dizendo que mesmo um livro que trabalha com linguagens sobrepostas, vamos dizer assim, eu tenho a linguagem verbal e tenho a linguagem visual. A criança alcança o entendimento do texto literário, ainda é a Rose, pela observação de imagens contidas no livro. Os livros somente com ilustrações trazem diversificadas interpretações. Sim, o livro imagem, que não tem um texto verbal. Muito bem, Rita, acho que você pode mostrar um pouco o livro para a gente, talvez? Vamos lá. Só para amarrar uma coisinha, em Boa Noite Muito Estrelada tem alguns momentos, isso faz parte também de uma construção de um livro ilustrado, que tem partes em que ele não tem texto nenhum. Então, você tem imagem, tem texto, tem partes que você não tem imagem nenhuma. E ela pegou super fácil. Então, assim, esse, ela vai mostrar? Vai, olha lá. Então, voltando ao que a Micaela falou no livro dela sobre a guarda, o livro, essa é a primeira imagem, na verdade, é a guarda do livro. A guarda, o que é a guarda? Nos livros de capa dura, você tem um acabamento que você fica uma dobrinha do papel. A guarda ali é um papel que tampa esse acabamento. Então, ele faz parte da estrutura do livro, é um detalhe de um acabamento do livro, onde você dá sentido, no livro ilustrado, você usa também para dar sentido a narrativa. O verso da capa, seria o verso das capas, né? O verso da capa, que legal. A guarda é o verso da capa. É o verso da capa. Essa, então, é a primeira imagem que o leitor tem acesso depois que ele abre o livro. Exatamente, é a primeira imagem. E a noite muito estrelada conta a história de uma menina que morava até um período da infância dela com os avós no campo, a avó dela morre e ela vai para a cidade de Grande morar com os pais. Os pais são super ocupados, não tem diálogo, não tem interação, não tem nada, eles estão sempre muito ocupados para dar atenção a ela. Então, ela se sente muito sozinha, muito abandonada pelos pais, não faz amigos na escola, se sente mais estranha dentro de uma cidade, que também é desconhecida. Então, ela é muito solitária. E aí, eu acho que vale a pena mostrar, tem aí nos slides. Então, por exemplo, aqui é uma coisa quando intercala, a realidade e a fantasia. Aí, como os pais estão sempre ausentes, eles vivem dando presente para ela, aí ela ganha um elefante, de repente vira um elefantão, ou um elefantinho. Então, as duplas vão intercalando no que é o que acontece e no que ela sente. Por exemplo, aqui à direita, na página direita desse slide, é ela com o pai. Ela está sozinha, o pai está no outro canto e o de Emilial, ele usa muita referência estética do surrealismo. Então, aqui entra uma grise, por exemplo, esse quadro são os amantes, com a cara velada, em silêncio. Então, o livro inteiro, ele é cheio de significados, ele está cheio de referências. E vai no próximo slide, por exemplo, aqui... Vamos só pensar uma coisa, Rita, acho que quando você fala dessas referências, então, por exemplo, a gente está aqui olhando o livro juntos e vendo que ali tem uma grite, que tem... Vamos pensar num mediador ou numa criança leitura que não tem essas referências, que não conhece esses artistas, que não conhece... Conta um pouquinho como é que isso acontece, ou se isso seria um impedimento para não levar esse livro, ou o que acontece, um pouco, na situação de mediação. Vamos pensar, talvez, até na experiência que você teve no Mira, ou a Micaela também. Acho que é legal vocês contarem um pouco isso, porque senão, às vezes parece que se eu não tenho essas referências, eu não consigo ler o livro. Acho que é importante a gente desmistificar um pouco essa ideia, não é? Não sei se Micaela ou Rita querem falar. Como quiser. Eu tenho algumas coisinhas aqui sobre isso, que eu estou mais... Rita, fala. Nesse livro, de jeito nenhum. Eu acho que eu nem cheguei, nem deu tempo, porque daí a gente foi falando de outros livros, a gente nem chegou a aprofundar nessas referências. Então, como eu falei, o livro ilustrado, ele tem várias camadas de leitura, e não necessariamente numa primeira leitura você acessa toda ela, todas elas. Agora, se você for trabalhar o livro numa sala de aula, alguma coisa assim, aí eu acho que sim, você vai aprofundando, você vai, a partir dessas referências, desses elementos, gerando atividades, e dependendo do caminho que você quer tomar lá. talvez a gente possa dizer, vejam se vocês concordam comigo, que esses livros, esses dois que vocês estão mostrando e outros que a gente conhece, são necessariamente, ou são na maioria das vezes, livros que a gente faz mais de uma leitura, livros que pedem uma releitura, ou a releitura integral do livro, ou reler algumas páginas, voltar, esse movimento de ir e vir no livro também é alguma coisa importante, pensando lá na ponta no mediador, e isso acontece mesmo, por exemplo, aí por exemplo, ela não querendo ir para a escola, querendo fugir da vida, porque ela encontra um amigo na mesma situação que ela, e eles ficam juntos, e é deles fugindo para a escola, agora essa história de você ir e voltar no livro ilustrado, acontece muito, por exemplo, acho que tem um outro slide, como é uma narrativa linear, aí é uma outra referência a um outro quadro, tem uma outra que eu acho que é do um coelho, do ponto de ônibus, você está aí? Não, aqui, por exemplo, tem esse coelho, esse ponto, esse coelho, é um ponto de ônibus onde eles pegam o ônibus para ir para a escola, é uma narrativa linear, então tem a passagem do tempo, e a passagem do tempo se dá a isso, com as estações do ano, então, na hora que a gente lia, eu estava lendo com ela esse livro, passa batido, daí eu falo, nossa, olha esse coelho aqui, ele não estava assim, aí a gente voltava, então a gente vai e volta o tempo inteiro, na leitura, assim, não é, e tudo bem, e é assim que acontece, e cada vez que ela lê, ela vai ler de um jeito, e você vai descobrir outras coisas, assim, não precisa ter esse domínio, aí é uma referência a Uma Noite Estrelada, porque tudo isso vem de um quadro do Van Gogh, que chama Uma Noite Muito Estrelada, que também é um quadro que ele pintou quando ele foi para o manicômio, então ele também estava em clausurado, querendo uma liberdade, então isso remete à imagem da guarda, isso remete a uma série de coisas, a sensação da menina na cidade grande, sozinha, quando ela estava na natureza com os avós, tem todo um enredo aí, tem todo um contexto que justifica, e vai. Muito bem, eu acho que, fala, Micaela, por favor, pode falar. Não, não, é assim, que tanta coisa, cada hora vem uma, é assim, o mais importante é contar a história, mas não contar a história fazendo o resumo, olha, isso tudo bem, mas isso eu posso contar de um jeito, a Cris pode contar de um jeito, a Rita pode contar de um jeito, criança conta de um jeito, depende da idade da criança, conta de um jeito e por aí vai. Eu digo assim, contar a história do jeito que ela está lá, contar, ou seja, eu só conto uma situação que eu me encontrei em 2014, numa feira de livros para criança da Fundação Nacional do Livro Infanto e Juventude. Então, o que eu tinha que fazer? Mostrar esses livros que eu tinha feito para criançada. Muito, gente, muitas escolas públicas com várias idades eram um galpão enorme, era a primeira vez que eu me via nessa situação, acho que isso me ocorreu agora. Foi no início da pesquisa, então, ainda nem tinha pesquisado tudo isso, tinha feito o livro, pronto, como design. Aí, me chamam para fazer, digo, como é que eu, ai, fala do design, fala das imagens, fala disso, mas não dá. Não dá, aí, não sabia, não tinha a mínima ideia, ainda não tinha essa leitura, como tem mais hoje, como diz a Cris, já chegamos em alguns níveis de compreensão sobre o livro do Estado, mas eu disse, não, a única coisa, as crianças conhecem o livro? Ah, não, sim, bom, então tá, por favor, peguei o livro, o que é que a gente conte? Tinha várias pessoas, mediadores, eles falaram, não, não deixa comigo, peguei o livro e me lancei morrendo de medo, né, é sempre que a gente vai mostrar as pessoas e mostrar, no caso, as crianças, dependendo de qualquer pessoa, né, com criança é mais ainda, é, como é que vai ser? E o que elas vão achar? E se é pequena é uma coisa, se é mais velha é outra, dependendo do repertório dele, tá bom, mas enfim, aí fui lá, disse, vamos ler, aí comecei a ler toda a história com eles, a cada momento, a cada entrada, a cada reação, a cada coisa, eu falava do que era para ser falado, né, mas não era o ser falado como um saber, né, claro que eu tinha o bastidor, eu tinha feito, eu tinha me medido, eu tinha penado muito para poder fazer aquelas imagens, eu tinha tido mil dúvidas porque eu nunca tinha feito antes, então eu estava numa situação semelhante, inclusive, né, de iniciação desse processo, e aí lá, aí eu podia falar das imagens, se por acaso acontecesse, podia falar, e todas as perguntas que vinham a partir dali, mas era a história, o que eu quero dizer aqui, que era a história que provocava essa conversa toda, era a partir da história, eu estava fazendo uma coisa muito importante, Micaela, que é a importância do encontro pela leitura, né, o que está promovendo o encontro, por exemplo, numa sessão mira, é a leitura do livro, né, então eu acho que quando você diz, o que a gente tem que fazer é ler, né, sem ter medo, né, então vamos levar o livro e vamos ler junto e vamos ver o que vem. Temos uma pergunta aqui, Maria Alice, gostei da ideia de construção de leitura sentido de uma história por meio da interação ativa entre o voluntário e a criança. Ah, que bom. Sim, acho que essa interação, ela é sempre ativa, né, ela é sempre uma interlocução mesmo, né, muito ativa, então é levar o livro e vamos ler junto, e vamos ver o que eu vou pensando e sentindo e percebendo nessa leitura, e você também, né, a Viviane Barros diz o seguinte, ter um segundo encontro com a criança para retomar a leitura e atingir novas camadas do livro deve contribuir com essa amplificação do olhar, né? Sim, com certeza, agora, alguém, justamente aquela pergunta inicial de uma pessoa que nos acompanha, que era como se preparar, né, então assim, primeiro, ler quantas vezes, mas ler, não ler, ai, agora vou ter que explicar, vou ter que dar todos os códigos, não, 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 leia com gosto, eu quando tive que fazer minha pesquisa, ai, tinha estruturado, né, a fantasia, etc, etc, bom, agora vou ter que escolher os livros, a leitura dos livros foi assim, outras, ali eu vi mesmo o que que é essas coisas de leitura em camadas, o que que é todas essas coisas, o livro é impressionante, eu começava a rir, eu começava, se fosse um livro em outra língua, em outro idioma, eu tinha que entender, bem aquela, né, porque pode ser simples, mas a gente sabe que as palavras, elas têm sentido, não é nada simples traduzir um livro de outro, por exemplo, de outra, né, de um outro lugar, né, porque as palavras carregam mil e uma significado, como se a gente fosse falar em saudade num livro, né, feito por nós aqui, que a gente traduz em outro país, por exemplo, só para dar a típica palavra muito brasileira, e vice-versa, então, é tanta coisa que um livro ilustrado traz, que essa leitura tem que ser muito gostosa, né, tem que ter a ver muito com a gente, né, eu tinha uma autora que eu adoro, né, que me encanta, que ela me, ela mexe muito comigo, né, bom, mas eu percebi que ela não tinha tanto de fantasia, né, segundo esses critérios que a gente falou, transgressão, deslocamento, como é que ela, mas ela é muito forte, né, que todo mundo conhece também, que é Beatriz de Alemanha, de os cinco esquisitos, né, agora não tem aqui, mas enfim, recomendo dar uma olhada assim que possível, então, ela é incrível, né, só que ela... Você trouxe outros elementos, eu acho que a gente falou pouco, infelizmente a gente não vai poder falar muito, mas que é, que são os critérios, né, que qualquer leitor, mediador, voluntário, professor, tem ao selecionar o livro, né, o que que eu gosto, o que que me mobiliza de alguma maneira, né, e aí se entregar a essa experiência da leitura, você começa falando da experiência, né, acho que no mira, a gente está chegando ao final do nosso encontro, infelizmente, mas acho que no mira o que prevalece, o que predomina de todos esses anos que eu tenho acompanhado e acho que vocês também podem falar um pouquinho, né, da experiência de vocês, é o valor desse encontro, né, do encontro da criança com o livro, do voluntário com a criança e com o livro, né, o encontro ou os encontros que a leitura possibilita, né, e acho que você, Micaela, fala de uma coisa que é ir para esse encontro sem medo, né, aberto mesmo às possibilidades, aqui a gente está falando do livro ilustrado, mas a gente poderia pensar em outros livros, né, mas no caso do livro ilustrado das muitas possibilidades que ele oferece. Eu queria para a gente ir encerrando aqui o nosso encontro, a gente está chegando já a uma hora de conversa, primeiro pedir para quem está nos acompanhando que, por favor, a gente está enviando uma avaliação, o link de uma avaliação para nós, é muito importante que vocês respondam, preencham, conversem com a gente, e queria pedir para a Rita e para a Micaela, então, para a gente finalizar essa conversa, que vocês convidem quem não conhece o programa Mira juntos pela leitura, que venha conhecer, contem um pouquinho da experiência de vocês, o que as levou, afinal, a serem voluntárias do Mira, né, por que que vocês se interessaram por esse programa, a Rita já pode falar de quem viveu de dentro o programa, a Micaela de quem está tentando, né, Micaela, mas as sessões ainda não puderam iniciar, vai entrar, mas queria ouvir um pouquinho o depoimento de vocês, um pouco na forma de convite para quem está acompanhando a gente, pode ser? Rita, começa? Eu participei do primeiro, do projeto piloto do Mira, que foram seis meses, a ideia era isso, era de compartilhar esse prazer da leitura e dessa potência do livro ilustrado na mediação e na leitura, e depois eu voltei dois anos depois, que foi quando eu li A Noite Muito Estrelada e eu acho que é isso, abrir essas possibilidades, ter esse encontro um para um é fantástico, porque depois só para encerrar aquela história da minha mediação com ela, a gente fez essa leitura com livro ilustrado, depois a gente foi retomando para livros com mais texto, que era onde ela tinha dificuldade e aí ela já estava toda, eu consigo ler, eu vou sem ler, toda feliz e aí foi muito mais confiante e foi muito mais fácil ela retomar e escolher outros livros, então eu acho que eu consegui ali tirar aquele medo e aquela, então eu acho que esse encontro um para um é fundamental, saber escutar, estar atento à escuta é também fundamental e compartilhar essa coisa que é prazerosa das potências do livro ilustrado na mediação de leitura, isso é incrível. Muito obrigada, Rita, eu antes de passar para a Micaela, acho que só vale falar que acompanhando o Mira como coordenadora, né, do projeto desde o ano passado, o que eu observo é que sim, o prazer é fundamental em algumas experiências de leitura, mas há também as experiências que em algum momento não são prazerosas, né, que são difíceis e que depois vão se tornar prazerosas, né, às vezes demora um pouco para isso se tornar prazeroso, porque tem uma dificuldade ali, tem algumas barreiras que precisam ser rompidas, né, e que, como disse a Rita, nesse encontro de um pra um, um voluntário que acompanha uma criança ao longo de um ano, uma vez por semana, por uma hora, vai se construindo um vínculo de confiança, como nessa experiência que a Rita acaba de compartilhar com a gente. Muito obrigada, Rita. Obrigada a você. Micaela, você quer contar um pouquinho do que te levou para o Rita? Afinal, o que te levou? Ah, acho que essas coisas todas que foram faladas, o que eu penso, né, dessas experiências de se medir com os livros, né, assim que fui vendo, esse desejo como designer de trabalhar, aí vem uma questão mesmo do que que eu acho que tem que ser, afinal, tem toda essa experiência, tem um doutorado e tudo mais, eu tenho que levar isso para a sociedade, muito simples, isso para mim é muito claro, assim, me norteia, então tem esse aspecto que se eu posso levar esse gosto, mais que tudo é o gosto, o gosto pelos livros, o gosto por esse encantamento, assim, nada melhor do que seja literatura, dessa maneira ampla que a gente está falando, alguém falou dos sentidos, né, que a criança atribui, então, poder ter essa oportunidade e levar uma maneira de viver essa experiência pelo que eu fui vendo, né, fui fazendo, levar para as pessoas que eventualmente não possam ter isso, né, então, para mim, tem esse sentido, esse é o sentido que está, que me fundamenta, principalmente nesses últimos dois anos, três anos, é uma tendência como designer de ir para, né, para essa, acho que é bem importante. E a outra coisa mesmo é observar isso que a gente está falando, né, na minha pesquisa eu não trato dessa parte, eu trato da construção narrativa, mas eu não olho a outra ponta, que é a ponta justamente do leitor, né, eu conheço essa experiência, mas eu não trato dela, então, eu como pesquisadora também gostaria de esticar essa ideia de projeto que a gente está falando o tempo todo aqui, né, Rita como designer, né, que articula tudo isso, esticá-lo para essa parte da, de quem recebe, né, então, eu gostaria de ficar observando, ou seja, vou também, além de ter esse prazer que é a coisa mais importante, que me dá muito prazer de estar ali vivendo, compartilhando isso, e ver se isso causa, se isso pode ajudar, se isso, né, alegra alguém ou principalmente da possibilidade de, que a gente falou de se emancipar, etc, mas, assim, é uma questão mesmo de poder, de poder olhar também, poder, quem sabe, até me ajude isso como material depois para fazer outras pesquisas a partir do leitor. Isso, fechei. Olha só, Micaela e Rita, tem vocês, tem uma companheira aqui, seguindo a gente, a Fernanda Duval, ela diz o seguinte, a leitura de livro infantil ilustrado em minha primeira infância foi determinante para a escolha de minha profissão, que é de lá em graça. Muito bem-vinda, Fernanda, obrigada. eu acho que é importante para quem está nos ouvindo saber que, assim como a Rita e a Micaela foram voluntárias do Mira, tendo diferentes experiências com a leitura e diferentes atividades profissionais, para ser voluntário do Mira, você não precisa ser design gráfico, editor de arte, nem professor, nem mediador, você precisa gostar de ler e ter essa disponibilidade de fazer as sessões de leitura durante uma hora com as crianças uma vez por semana e de participar das situações de formação. O Mira tem uma preocupação grande em abrir espaços de interlocução com os voluntários para que essa leitura seja feita com cuidado, para que a gente possa pensar sobre as situações que vão acontecer durante a sessão, então quem não conhece fica o convite feito pela Rita e pela Micaela para conhecer um pouquinho mais do programa Mira e antes da gente finalizar eu queria ler um trechinho final do livro A Menina dos Livros porque acho que ele fecha muito bem essa nossa conversa, então as últimas páginas, vou dar um spoiler, não tem jeito, é que o que vale nesse livro é o processo, então vamos lá. A nossa casa é uma casa de invenção, onde todos podem entrar. Então acho que essa ideia da leitura, da literatura e talvez do Mira mesmo, como uma casa de invenção, um espaço onde todos podem entrar, estamos precisando muito de espaços democráticos, abertos a muitas pessoas e o Mira é um deles, sintam-se bem-vindos, à vontade para conhecer, quero agradecer mais uma vez a Rita e a Micaela pela disponibilidade enorme de compartilhar com a gente os conhecimentos e as experiências de vocês, muitíssimo obrigada, Micaela e Rita. Obrigada, Cris, vocês. Obrigada também quem acompanhou a gente até aqui e não esqueçam, por favor, de preencher a nossa avaliação, para nós é bastante importante, a gente vai ter ainda outros encontros virtuais aqui, promovidos pelo Mira, acompanhem na página da Fundação SN do SEDAC e a gente se vê então na próxima. Muito obrigada. Obrigada a todos. Tchau, tchau, gente. Muito obrigada.